Continuando nossos testes aqui, qual que é o próximo teste? Vamos avaliar aqui o nosso endpoint para o nosso próximo teste end-to-end. A gente já validou isso aqui, os cenários possíveis, pelo menos a maioria deles. Então, já tem um cobertor de teste bem interessante. O próximo que a gente pode validar é, vamos pegar esse aqui, esse logout. A gente pode validar o verbo HTTP, a gente pode validar o endpoint, a gente pode validar se está realmente aplicando o midware corretamente. Então, a gente vai validar, sem implementação, realmente foi com sucesso. Uma prática comum de TD, inclusive eu mostro isso no curso da Academy, a gente escreveu o teste, fazendo bem baby steps, fazendo o teste justamente para falhar. Então, por exemplo, eu garanto o comportamento dessa API baseada nos testes. Então, eu faço um teste, vou lá, faço a minha implementação para passar, volto, implemento mais testes, enfim. Ali eu falo sobre a filosofia de testes. Aqui a gente está focando mais no teste para esse projeto não passar em branco. Então, você tem um nível de maturidade como profissional e, obviamente, você também tem um nível de maturidade do código, do projeto e de segurança também. Vamos lá. Vamos validar agora o nosso logout. O nome da rota é alphlogout. Para esse caso aqui, eu vou criar um novo arquivo. Eu posso criar pela linha de comando, eu posso criar por aqui direto, eu posso vir aqui, tanto faz. Como é algo bem simples no teste, vem dentro de feature, vou deixar dentro de alph também. e eu vou chamar ele de logout test, não esqueço o sufixo, .php. Faço a abertura do php. E aqui, então, a gente vai começar a brincadeira. Então, primeiro passo. Vou criar aqui um it, whatever, tanto faz se eu vou utilizar it, test, tanto faz mesmo. E aqui eu descrevo o que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui, ó. User Authenticator, usuário autenticado. Eu. Logout. Beleza? Tem técnicas aqui que a gente pode utilizar para autenticar o usuário, que é técnicas que o próprio Laravel permite. Ou a gente pode fazer essa autenticação meio que manual aqui, que é o que eu vou fazer para ficar mais simples para a gente. Para não fugir tanto aqui do que já tem. Por quê? A gente abriu o nosso controle aqui, ó, de login. Fica o nosso login mesmo, alph. Alph. Controler. Alph IP é controller. Para gerar aqui a autenticação, basicamente é isso daqui. E é o que eu vou utilizar para fazer essa autenticação. Que já vai atender muito bem para a gente. Basicamente gera um token para o usuário aqui. E é isso. Com esse token a gente consegue fazer essa requisição. Então nesse primeiro cenário aqui eu vou gerar um usuário. Só para a gente ter algo para trabalhar. User. Vou gerar um usuário aqui. Um usuário fake. Então factor. Para a nossa fábrica. Create. Criar um usuário fake para mim no banco. Nosso banco se colite. Agora eu vou autenticar esse usuário. Então eu vou criar aqui, ó. Um token. Como a gente criou um token? Tem aqui, ó. Posso copiar essa lógica daqui, ó. User. Create token. Faço o nome do dispositivo. plain text para retornar justamente o token. Copiar a lógica daqui. Obviamente é um prático comum não copiar a lógica do código. E aí você teria três chances de trazer erros do código para o seu teste. Mas aqui foi só para adiantar o processo. E é algo bem simples mesmo. Inclusive está na documentação do Larva. Vou chamar então novamente de teste. End to end. Beleza? Botão importar aqui meu user. Se você quiser debuggar esse cara aqui, pode dar um dump aqui para ver. Ou um dd. Funciona também. Vou usar um post. JSON. Neste post JSON aqui. Vou abrir aqui novamente nosso arquivo de API, só para pegar o nome da rota. Alpha logout. Nosso alpha logout. É o nome da rota. Aqui a gente confere quais são os parâmetros que eu preciso. Segundo parâmetro são os dados. O data. No data eu não preciso passar nada. Para quando eu vou fazer logout. Não faço a informação adicional. E a gente tem os headers. Nesse caso aqui eu preciso passar um header específico. Qual o header que a gente precisa passar para o usuário todo indicado? A gente passa um authorization. E passa o nosso token que é do tipo biter. Aqui a gente passa o nosso biter. Passa aqui umas para as duplas. E a gente passa este token. Então com isso o usuário consegue fazer a requisição em uma rota autenticada. E esse fluxo a gente vai utilizar para tudo. Em todo lugar que precisar de autenticação. A gente vai fazer isso daqui. Algo comum que eu faço também. Em projetos que tem muitos testes que eu preciso testar o usuário autenticado. Eu venho aqui nesse arquivo paste. E aqui eu vejo aqui embaixo. Ele mostra que a gente pode criar funções globais dentro do nosso teste. Então eu crio uma função aqui com os headers default. E simplesmente utilizo ela. É uma opção bem interessante aí que economiza bastante linha de código. E dá mais produtividade também. Aqui eu vou dar um dump. Para a gente ver o que tem. E em especial. Eu espero que o status code. Acerte status. Seja de 200. Eu também vou passar aqui um ok. Dá na mesa. Ok. Ele garante que o status seja de 200. Maravilha. Vamos testar esse carinha aqui. Posso rodar todos os testes. Como tem pouco certo, eu vou dar todos. Se eu quiser só dar um específico, passarei o nome dele aqui. Lembrando também então a técnica que a gente pode abrir aqui o VS Code com o Remote Container. Eu consigo utilizar atalhos do próprio teste aqui para fazer esses rodalstestes. Acho que não vem um caso agora. Vou dar um erro aqui. A gente se vai no status 200. Retornou um 404. Not found. Beleza. Vamos entender o que aconteceu de erro. Se é um erro no código, um erro de implementação. Deficit name is required. Beleza. Então, obriga a informar o Deficit name no nosso logout. Agora, cabe a gente validar se o erro está aqui no teste ou no código. Erroute. Alphlogout. Não foi encontrada. Beleza. Essa rota não foi encontrada. Vamos ver aqui. Pegar nosso arquivo API. Essa rota com o nome Alphlogout não foi encontrada. Para a gente ter uma certeza aqui. Deixa eu ver. Fica mais fácil a gente ver. PHP. Arte. Route. 2 pontos. List. Para listar todas as nossas rotas. Lista as rotas. O nome delas. E tem que é a nossa de logout. Faltado de post. Logout. E o nome dela realmente é Alphlogout. Está certo. Então, aquele primeiro erro que a gente teve ali não fez muito sentido. Deixa eu ver aqui de novo. É importante a gente entender nesses erros, amadurecendo, conseguindo ler essas mensagens. Que é para a gente conseguir chegar no critério onde realmente está o problema. Veja o que ele fala. Deu um erro no it. Nos vários users. Authenticate to who can logout. E vamos entender. Vai depender em alguns casos mais complexos. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá no código, coloco um dd. É um caso mais extremo. Mas eventualmente você pode também trabalhar aí com o próprio text debug. Vai traçando onde está o erro. Enfim. Vamos com essa rota. Não foi encontrada. Tá. O que eu vou fazer nesse cenário aqui agora? Algum lugar também vem falando que está só no devc name, mas não faz sentido. Falta um devc name porque não tem por que informar devc name. Vamos ver se eu passei o radar certinho. Autorization. Token. Beleza. Se está certo. Tá. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos para um debug da vida real mesmo. Permanecer esse dump aqui. É importante para a gente ver o que realmente está retornando. Não vou fazer uma expectativa por hora de status. Vou mostrar aqui de novo. Deixa agora só o nosso dump ali. Tem nenhuma acertação. Só para ver se está continuando aqui mesmo. Erro da rota. Flanquear não existe. Mas eu tento errar aqui que nem mostro no meu terminal. Beleza. Vamos nessa rota aqui. Ah tá. Mas eu simplesmente passei a string. Aí não vai. Aí é erro de principiante. Vamos usar o helper route. Aí sim. Ou passaria barra o nome da rota. No caso é logout. Eu posso até voltar aqui o nosso. Certo. Ok. Ok. Faltou de novo o nosso teste. Agora já falhou. Mas a gente já tem algo aproximado. Um 204. Beleza. O 204 que acho que foi o status propósito. A gente deixou lá. Ok. Status também. Para indicar que deletou alguma coisa. No caso deletou a seção do usuário. Deletou registros no banco. Então faz sentido. O meu teste aqui. E o status que eu. Defini que eu posso refatorar. É que nesse caso você sempre avalia. Olha. É o meu teste que eu preciso refatorar o meu código. Nesse caso aqui. Na minha opinião. O teste. Porque o status code de 204. É ok também. Realmente o registro foi deletado. Desde que esteja no range ali de 200. Está 100%. Bota aqui de novo. Passou bonitinho. Maravilha. Nosso teste aqui. Vou testar um segundo cenário. Vamos testar agora. Se o usuário tentar fazer logout. Ele não estiver autenticado. A gente espera um erro. A gente tem que garantir isso também. Vamos lá. Vou duplicar esse cara aqui. User. E aqui eu coloco a nota. O usuário não está autenticado. O usuário não autenticado. E não pode fazer logout. Beleza. Aqui eu não preciso nem gerar o usuário. Porque eu não vou usar o usuário nenhum. Vou simplesmente ver a requisição. Aqui na autenticação não vou passar nada. Vou passar nenhum header aqui. E vou simplesmente. Tentar. Tentar acessar. Aqui o status code que eu espero. É onde é 401. E eu posso inclusive. Deixa eu organizar aqui. Validar aqui a estrutura da mensagem. Além do status de 401. Eu espero que. Assert JSON. Ele me retorne. Um. Message. A mensagem default do larval. Falando que não está autenticado. Beleza. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Ou a gente coloca um dump aqui só para ver que ele retorna. Moda aqui de novo o nosso teste. Olha só. Passou de primeira. Na dúvida você coloca um dump aqui só para validar. Então veja que. Esse cenário aqui. Normalmente a gente faz até antes. Para garantir que. Por exemplo. Se eu tentar fazer logout. Tem que passar o header aqui. Ele tem que mandar essa mensagem. Falando que não está autenticado. E com o status de 401. Não tem permissão para fazer essa operação. Que é bem importante. Porque aí eu garanto. Que não vai ter erro. Porque se eu não tivesse aplicado esse midware aqui. Aqui está aplicado. Que a gente garante agora pelo próprio teste isso. Se eu não tivesse aplicado esse midware. Teria algum erro. Lá nesse controle. Em algum momento. Quando eu tentei deletar essa seção. De um usuário que nem está autenticado. É isso aí. Deu certo. E bora continuar aqui. E bora continuar aqui.